Um grande abraço meus amigos, eu sou Silvio Luiz e Mauro Betting está aqui comigo para a transmissão desta partida. Olá Silvio, é um prazer imenso fazer mais um jogo ao seu lado. Senhoras e senhores, iremos acompanhar o jogo entre Grêmio e Internacional. Esta é a escalação das duas equipes. Vai começar o jogo, espero que a chuva não esfrie os ânimos por aqui. E começa a partida, rolou o melão. Pobada de bola. Pando um sapato nela. Andrazinho. Vai fazendo fio. Arremesso lateral. Ney. Tem espaço para descer aqui pela ponta. Esse canteio é uma boa chance de aproveitar. Subi. É. Balançou o capim no fundo do gol. Eu não queria nem ajeitar o meu microfone aqui. Já teve gol. Essa defesa é indefensável. O baixo por cima é gol de tudo quanto é jeito. Ainda mais em bola parada. Por que? É. Ainda mais. Nossa, eu nunca vi desarmar um cara com essa categoria. Andrazinho, da Alessandro. Que cacilda, ele tá homilhando a zaga. Apareceu bem no corte. Rafael sobe. Ganhou bem na parada. Tava difícil de entrar por dentro mesmo. Lúcio, Douglas, Carlos Alberto. Precisão no corte. Kleber. Despachou a bola pra frente. Isso, boa criança. Andrazinho. Polati. Leandro, Damião. A bola é dele agora. Borges. O árbitro tava bem próximo do lance e acabou marcando essa falta. Ele interceptou o passo. Lúcio. Douglas. Andrazinho. Douglas. Se vira, filetão. Agora você tá sozinho. Nossa, tá difícil de entrar nessa curdinha, hein? Toda frente da minha defesa. Passe errado. Piranha. Guina azul. Lucio. Lucio. Andrezinho. Leandro Damião. Spiderinho. Tâmara. Que manda refúgio. Si manda, corre, corre? corona. Espalmou e foi pra este campeão. O Che. E por aqui, vossa senhoria, põe fim na primeira parte do espetáculo. A boa notícia é que é impossível o segundo tempo ser tão ruim como o primeiro. Vamos jogar a bola. Só tentar jogar um pouquinho mais à frente. O primeiro tempo acabou. Só 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. Ópmática. Ótimo. Óamática. 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 Iniciado o segundo tempo e o time segue atrás do marcador, Grêmio e Internacional, Ney, Rafael Sobis, Alessandro, que beleza, o jogador! Mandou o sapato! É foi foi dele! Ele! Apareceu bem no corte. Foi uma boa interceptação. Adilson. Recomeça a jogada de novo. Isso. E ele vai levando a bola, hein? Arriscou! Por que esse passe comprido que ele fez? Volta a jogar. Saiu aqui pelo meio-fim. Lúcio. Precisão no corte. Alessandro. Ele entrou para fazer falta na parada. Se fosse mais perto, ele até bateria direto. Dali acho melhor ele levantar a bola para a área. Douglas, bem marcada a falta. Arriscou de longe. Tenho certeza que essa não entrou, não. É preciso fazer algo para diminuir a desvantagem. De repente, de repente, arriscar de uma distância. Por que não? E aí, Andrézinho, Leandro, Damião. Ele agora deu espaço para seguir pela ponta. Está lá, na cozinha. E aí, Andrézinho. Acertou em cheio. Rodolfo. Acertou o passe cumprido. Rafael sobe. Leandro, Damião. Ficou com a criança. Deu no gol. Isso. Escanteio. Vai todo mundo para o meio da cozinha. Subiu mais que todo mundo para pegar ela lá em cima. A equipe ganha a lateral. Lançou para frente. A pita ao árbitro é o fim do jogo. Quando se joga bem na frente, quando se joga bem atrás, já muda. É táctil. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Obrigado. E aí, E aí, E aí. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí.